Vou fazer uma receita aqui muito gostosa, hoje eu vou trabalhar com uma sobremesa muito legal. Eu vou fazer aqui tipo um pavê de sorvete trufado, é muito simples e muito gostoso. Você tá vendo ele aí? Aproveita pra ver antes que ele derreta. Aproveite pra você ver antes que ele derreta. Ó, eu tenho aqui nessa batedeira o sorvete de creme, tranquilo? O sorvete de creme que nós compramos ou que você pode fazer em casa. Se você quiser pode pegar uma receita de sorvete caseiro. Algum tempo atrás eu fiz uma receita de sorvete aqui no programa que eu acabei fazendo até em casa. É uma receita de sorvete que chama quatro latas, tá? Será que eu vou lembrar agora? Uma lata de leite, uma lata de leite condensado, uma lata de leite em pó e uma lata de creme de leite. Lembrei, quatro latas, tá? E você vai ter aí o sorvete de creme. Se você quiser levar ele pro sabor chocolate ou pro sabor morango, essa é a base. São quatro latas. Fica muito gostoso. Se você quer que eu repita essa receita do sorvete de quatro latas, você pode acionar a Luíta pra gente através do nosso Facebook, através do nosso email, né? Tá bom? Muito bem. Legal. Ó, vamos colocar então esse sorvete pra bater. Eu vou bater esse sorvete. Eu só quero que ele fique cremoso pra eu poder trabalhar com esse sorvete. Ó, vamos dar um tempinho aqui pra ele. Vou acrescentar cereja, tá bom? Aqui, cereja. Cereja picadinha ao marrasquino, que eu gosto muito. Vou baixar um pouquinho a velocidade, ó. E a gente vai fazer esse pavê de sorvete. Ficou uma delícia e é fácil de você preparar. Tá aí, ó. Vou deixar no mínimo aqui. Isso. Vou juntar uma ganache de chocolate deliciosa. Aquele chocolatão derretido que só você sabe fazer. Então, eu tenho o chocolate aqui, eu tenho o creme de leite, creme de leite fresco desta feita. E esse creme de leite, eu recomendo que não esteja gelado. Se você colocar o creme de leite gelado nesse chocolate aquecido, vai travar tudo, vai dar um... Vai dar um... Quipocó. Entendeu, Chiang? Quipocó. Fala assim, fala. Quipocó. 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 Aê! O que significa? Quipocó significa vai dar uma... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá bom. Vai dar uma pocaria, vai dar uma pocaria, né? Vai dar pocaria. Muito bem, tá? Então, gente, estou brincando aqui com a Chiang, mas o creme de leite sempre em temperatura ambiente ou morno. Se não, trava tudo. Já aconteceu isso comigo e foi uma pocaria. Vou colocar aqui na minha ganache um pouquinho de rum, de conhaque, uma bebidinha para trazer aqui um lance maravilhoso nessa ganache. Chocolate com um pouco de bebida. Se você não usa bebida alcoólica na sua sobremesa, não precisa colocar. Ou, se você quiser, pode também perfumar com uma essência, porque as essências têm o sabor do conhaque, ela tem o sabor do rum, mas ela não tem o teor alcoólico. Então, uma essência está super no jeito. Aqui a ganache vai ficar meio líquida, para a gente poder colocar na nossa forma. Vamos ver aqui se eu não faço muita sujeira com o meu fouet. Última virada no sorvetão de creme com cereja. Show! Malavilha! Agora a gente vai montar. Isso é uma sobremesa econômica. É uma sobremesa que todo mundo vai gostar. O sorvete combina muito bem com o chocolate. Isso. Vamos arrumar tudo aqui. Então, eu tenho um aro, nós passamos um filme plástico nele, está dando para ver aí? Ó, bem tranquilo. Coloquei a bolacha tipo champanhe. E aí a gente vai colocar o sorvete aqui dentro do nosso aro. Sorvete de creme com a cereja. Ah, Daniel, eu não gosto de cereja. Pode pôr frutas cristalizadas também? Aí. Que delícia! Aí eu venho com a ganache. Posso colocar um pouco da ganache por cima. Ó. É? Bolacha champanhe, tipo champanhe, né? Porque de champanhe não tem nada, vocês sabem. Aí. E está saindo o nosso pavêzão bacana. Vamos quebrar aqui um pedacinho. Colocar os pedacinhos. E assim, sucessivamente, só você ir montando. E a última camada, a gente vai colocar um chantilizinho. Vou pegar o meu que está pronto. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Tá? Está informado. Tem o aro. Está no aro. E agora a gente vai desenformar. Eu vou pôr a luva, porque eu vou ter que colocar... Encostar aqui nele, só para ele não desmontar todo. Então, vamos lá. Ó, isso aqui, aqui tem mais ou menos, pessoal, isso aqui vai ficar umas quatro horas no congelador, viu? Umas quatro horinhas, tá? Se você quiser, eu tenho um pouco de chantilly para colocar aqui por cima. Vocês querem chantilly ou não? Já está bom assim. Quer chantilly ou quer a ganache por cima? Chantilly. Mais coisa que possível. Mais coisa possível? Tá, vamos lá, então. Vamos atender o pedido da Xiang e da Luíta. Tá bom, vamos pôr o chantilly, então. Eu queria chocolate. Você quer chocolate? Mais chocolate, Xiang? Eu queria chocolate. Essa aqui vai ter chantilly. Mas já tem chocolate aqui. Não precisa ficar preocupada, tá? Tá bom. Bom, vamos lá, então. Vou girar aqui um pouquinho. Isso. Vamos tirar ele daqui que está congelado. Agora, eu vou puxar o aro. Vou aquecer um pouquinho aqui do lado. Xiang? Oi. Vem cá, traz aqui sua mãozinha. As duas, por favor. Ai, meu Deus. Posso trazer o maçarico? Maçarico? Será que precisa? Eu vou aquecer aqui do lado. Pega essa colher aqui, Xiang, por favor. Eu vou segurar o aro. Vou puxar para cima você. Isso, tá? Uh, tá saindo, 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 saindo. Ai, 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 ai. Tá doendo alguma coisa? Não, 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 não. Emoção, 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 emoção. Vamos lá. Emoção. Isso. Isso. Ainda calma nessa hora. Muito obrigado. Isso. Chantilinho por cima. Chantilinho por cima para você. Tá aqui. Opa! Ainda bem que eu tô com a luva. Muito bem. Obrigado, linda. Obrigada. Já levo para você. Já vou experimentar. Não fique preocupada. Ó, agora a gente pode colocar um pouquinho de chantilly aqui por cima. E você serve na hora. Combinado? Vocês querem também? Sim, eu vou levar assim, papai. Vocês vão levar para a viagem? Sim. Claro. Vou levar um sorvete para a viagem? Ó, eu vou colocar aqui a cereja. Vou colocar um pouquinho da calda. E vou colocar aqui essa casca de árvore, né? Que a gente chama aqui no nosso pavê. É chocolate, né? A gente raspou o chocolatinho aqui. E tá aí, para vocês, tá? Chang, quer ler a receita para mim, linda? Por favor, já que você está me ajudando aí. Tá bom. Ingrediente para fazer o pavê. 40 gramas de chocolate ao leite derretido. 1 e 1,5 xícara de creme de leite fresco. 1 colher de conhaque, opcional. 1 pacote de boracha champanhe. Isso, 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 isso. 2 litros de sorvete de creme e 100 gramas de cereja ao marroquinho picadinho. Isso, ao marrasquino. Muito bem.